Hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar esse sensor ultrassônico como uma trena utilizando o Arduino. Basicamente o que ele faz é transmitir o som por um lado que vai ser refletido num obstáculo e vai voltar e ser recebido pelo outro lado. E nele você encontra quatro terminais, nas pontas estão os de 5 volts e o de 0 volts que é o ground. Nos dois pinos do meio você encontra o gatilho que é o trigger e por último tem o eco que vai enviar um sinal para o Arduino com a mesma duração do eco. Esse é o projeto mais básico do sensor ligado no Arduino e enviando os dados de distância para o monitor serial. Conforme o sensor vai ficando mais longe do obstáculo você percebe os valores aumentando. E agora eu vou compartilhar com você um roteiro dessa atividade contendo mais detalhes. Como objetivos, materiais utilizados e uma aula expositiva que contém alguns conceitos de física. Por exemplo, a gente precisa saber que o ultrassom nada mais é que uma onda sonora, só que ela está numa frequência acima daquela que pode ser audível humanamente falando. E a gente tem que entender também que o eco nada mais é que um fenômeno acústico causado pela reflexão do som em um obstáculo. Aqui você encontra mais detalhes a respeito do sensor ultrassônico, como por exemplo a capacidade de medição de 2 centímetros até mais ou menos uns 4 metros. E aqui você pode ver como é feito o cálculo da distância a partir do intervalo de tempo de ida e volta do som. Considerando que a velocidade do som é de 345 metros por segundo, então a distância pode ser calculada dividindo o intervalo de tempo por 58. Para conseguir medir o intervalo de tempo em que o terminal eco do sensor ficou alto, a gente vai utilizar a função PULSING. E aqui eu também te mostro como você pode limitar o tempo de espera para receber o sinal do sensor. Aqui você pode ver como a montagem do circuito é bem simples. Na hora de montar o sketch eu vou precisar declarar duas variáveis, uma para o tempo e outra para a distância. Aí a gente utiliza o comando SERIAL BEGIN para inicializar a comunicação com a porta serial. Aqui a gente vai definir o eco como uma entrada INPUT e o trigger como uma saída OUTPUT. Dentro do Void Loop a gente vai enviar um sinal para o trigger de 10 microsegundos. A função PULSING vai pegar o intervalo de tempo em que o eco permaneceu HIGH e vai armazenar na variável TEMPO. Agora a gente já pode calcular a distância até o objeto dividindo esse intervalo de tempo por 58. Foi proposto um exercício para incluir um mini botão no circuito elétrico para efeito de revisão. E também um desafio sobre como esse sensor poderia ser utilizado para criar um sistema para auxiliar um carro a estacionar. Aqui a gente compartilhou um sketch com uma possibilidade de resolução. E também qual foi o resultado prático desse projeto depois de transferido para o Arduino IDE. Aqui você pode ver que foi ligado no Arduino o sensor ultrassônico, 3 LEDs e um buzzer. Conforme o obstáculo vai se aproximando o LED verde fica amarelo e depois vermelho e o buzzer é acionado. E isso é bem parecido com aqueles sensores de ré que existem em alguns carros. No final do roteiro você encontra referências para um aprofundamento de estudos e uma avaliação para verificação de aprendizagem. E se você curtiu esse vídeo faça sua inscrição no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Falou! E aí Legenda Adriana Zanotto